E aí e já foi já foi para o mar Dona Tutu tá uh eu tava correndo mas já tá longe Alguém tá passando mal olha tanto lixo lá olha tanto lixo o lado obscuro do Mendele sempre tem beleza e coisas feias sempre tem alegrias e problemas no mundo a felicidade e aprender conviver e se você tem tudo que se você gosta com o que você tem então você é feliz você tem tudo que precisa isso é verdade na vida mas se ficar relaxado e falar sim eu já tenho que preciso isso estraga tudo temos que ficar zangados na verdade valorizar de um lado tem sempre tudo tem muitos lados valorizar e falar mas do outro lado querer mais e fazer mais e sonhar mais é porque já se não sonhar você já tá morto se não sei se não querer mais você já tá morto e é e é e é e sempre querer mais é que todas as casas estão perto a saudade da da nossa lajinha quero para praia o tempo eu tava com vírus por isso e não dava e não dava mas olha do outro lado até dá para ver Santo Antão depois dessa dessas rochas um bocado de Santo Antão lá olha aquele aí um dia maravilhoso um dia lindo 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 e feliz só agora afinal vou tomar café já não vou para café Royal porque tenho internet de qualidade em casa por isso mas eu vou eu volto às vezes eu vou para Royal para matar a saudade mas já posso trabalhar carregar todas as coisas que preciso do meu trabalho e carregar vídeos para o YouTube de casa eu vou fazer isso porque a internet fibra mas aqui em Cabo Verde já falei fibra tem só no centro da cidade no centro de Mindelo em San Felipe no fogo também é igual no centro algumas zonas só tem fibra é igual no centro das cidades em algumas zonas também fibra é bom o valor é igual eu vou gente porque já quero café e depois vou comprar remédio para minha mãe ai mundo como é bom viver em Cabo Verde como é bom viver em Cabo Verde mesmo com alguns problemas com algumas decepções eu nunca arrependi de escolher Cabo Verde para viver aqui é muito bom muitas pessoas boas muita 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 coisa boa e natureza esse mar vale a pena oque pu